E o Brasil, o maior produtor e exportador mundial de laranjas, colhe a menor safra em uma década. A estimativa é de queda de 24% no cinturão de São Paulo e Minas Gerais, principal região produtora no país. Descendente de italianos, a família do Nilson produz laranjas há pelo menos cinco décadas. Na terceira geração de agricultores, essa é a primeira vez que ele vê a produção cair tanto. Eu acredito que nesses últimos 20 ou 25 anos nunca vimos nada desse nível. Estima-se que nós teremos uma perca de 40% a 60% para esse ano. Ao todo, a família possui 17 propriedades, que produzem vários tipos de laranja e enviam para todo o país. Nesta localizada em Paris e no interior paulista, a produtividade foi fortemente impactada pelo calor atípico. O principal fator foi o clima. Nós já estamos localizados aqui em uma região que é mais quente mesmo. Então, a perca de produtividade, com certeza, foi por conta desse clima com calor mais intenso. O cinturão citrícola que abrange municípios de São Paulo e Minas Gerais e é responsável por grande parte da produção de laranjas no Brasil, registrou uma queda histórica nesta safra. O volume previsto é de pouco mais de 232 milhões de caixas, número 24,4% menor na comparação com a safra anterior. Essa é a segunda menor produção desde 1988. Os setores norte e nordeste do cinturão são os mais afetados, com quedas de produtividade de 46% e 58%, respectivamente. Essas regiões enfrentaram severas ondas de calor, estiagem e infestações de pragas que influenciaram a baixa produção. A citricultura é muito acometida por pragas e doenças. Inclusive, tem uma delas que tem preocupado bastante o citricultor e os técnicos, que é o greening, causado por uma bactéria, somado a temperaturas altas e intensidade solar muito forte. Então, isso tem promovido o aumento na evapotranspiração e reduzido a umidade no solo. Se o clima não tem colaborado, por outro lado, o preço da fruta tem incentivado alguns produtores a persistirem na cultura. É o caso desta propriedade em Valentim Gentil, também no interior paulista. Os pés antigos foram arrancados para um novo plantio. Com irrigação, né? Pra poder ajudar mais, pra que a chuva é pouca, né? Então, tendo a irrigação já ajuda mais, né? Tá reagindo bem. O consumidor final já começa a sentir o impacto no preço. A laranja in natura ficou 9% mais cara agora em julho, em comparação ao mês anterior. E os estoques baixos afetam também o mercado internacional, já que mais da metade de todo o suco de laranja comercializado no mundo sai daqui do Brasil. São as leis do mercado na oferta, demanda, não só em nível nacional, mas com as influências do mundo todo, a globalização.